Música Terra esta que nasci e me formei Onde cala um encanto, um bonito sabiá Desta vida recebi Com os passos bem abertos de um pobre redentor A lacera que nos assegura Que esta vida toda sua Posso um dia terminar Em uma praia um deserto Me faz até ficar esperto Com o que eu vá falar Lá vai minha vida se governa Pelas pernas Pelos braços de um povo em mão Meu lar está mais para um ocaso Do que para um mero acaso Que me levou ao Brasil Meu pai esse sim que era um maestro Que só vem ensinar o resto A maneira do cantar Sempre bebejar Com as plantas, com o meu mar Me recanto um lugar A minha língua que se encerra A minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar E a minha língua que se encerra A minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar Terra desse filho tão impudo Que nada sabe do futuro Que se esvai em coração Meu sangue é feito uma parafina Que dissolve com calor De um simples seu olhar Estou para sempre encerrado Como um submarino Sem um leme Sem motor E eu espero lá no fundo Esse seu mar tão profundo Um dia me despertar Como um gigante desesperado Quase que escorraçado Em correntes vai levar Terra, lama, espeta Que conhece toda minha festa Todo meu pensar A minha língua que se encerra A minha língua que se encerra E se rende ao seu beijar A minha língua que se encerra 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 E se rende ao seu beijar